Galera, hoje a gente vai fazer aquela brincadeira de mexica de jogar uma pra outra Porque estourar na pessoa, perde! Vai ter algumas rodadas, então bora! Jogar! Rodada 1! Vai! Vai lá! Vai, vai, vai pra lá! Garota! Olha, tá na mão dele, hein? Estourou, é! 1 a 0! 1 a 0 pra gente! Vamos, né? Rodada é 3! Vai! A rodada é 3! Nossa, 2 a 0 pra ela! Você viu que ela tá ganhando? 3 a 0? Vou jogar! 4 a 0! 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 Você está suja assim Vamos para a piscina, hein? Olha o estado dessa hora É choveu Vou ter que entrar Vou ter que entrar, gente Vamos lá 3, 2, 1 Já Se eu conheço o vídeo Deixa o like se não se inscreve no canal, galera Até mais Parou